Não sei dizer como é grande o meu amor por você E hoje a nossa homenagem é pra alguém muito especial Chico de Antonino, parabéns Chico E veja só, além da mensagem das pessoas que te amam Estão lhe enviando esse dia tão especial que é a passagem do seu aniversário Não há palavras que possam igualar sua beleza, querida mãe O tempo não volta para trás e deixa sua marca no enrugar de nossa perna Mas por mais que ele roube sua juventude, não pense que ele leva seu encanto junto Há coisas que nunca poderão mudar Você é linda e sempre o será Quisesse o mais habilidoso dos pintores pintar suas virtudes em uma tela Que não haveriam cores suficientes para que algo que se pudesse parecer com você Suas mãos incansáveis contam histórias de duras batalhas São verdadeiros monumentos que apenas quem esteve do seu lado sabe apreciar Não há mãe igual neste mundo, tão bela e formosa Seu coração é uma pedra preciosa de tantas qualidades que nele residem Em cada gesto, em cada palavra, tudo sai tão bem Mulher hábil que não se poupa em dar o exemplo Que a gratidão que tenho por você seja profundamente sentida e te dê felicidade Parabéns mãe Dos seus filhos, Marcelo, Maricélia, Babassu, Marcilene, Marciana e Marcileide Dos seu esposo, Antonino Dos seus gêmeos, Aloísio, Darlan e Oswaldo De suas noras, Mariazinha e Moça Dos seus netos e de sua amiga, Iris E de seu amigo, Damião Parabéns Chico E que esta data se repita por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Feliz aniversário Parabéns a você Mestra da data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Mestra da data querida